O que é isso? Minha primeira festa com garotos e garotas. As pessoas geralmente usam o retrovisor quando vão da ré só para evitar de matar os outros. Você acha que vai conseguir sair do estacionamento? Sim. Você está no comando. Se você tivesse um namorado, você não ia ter que dirigir porque ele levaria a gente para os lugares. E o carinha que você quase matou. Ele namora a Jan. Posso falar com você? Ah, comigo? É. Eu queria dizer que eu agradeço, mas isso não vai acontecer. O que eu me lembro daquele beijo? Tipo, ele foi bom, sabe? Por ter sido no sétimo ano. Você está legal? O que aconteceu? Você desmaiou. Quer que eu chame alguém? Quer que eu pegue uma água? Não. Ai, meu Deus. O que foi? Ai, meu Deus. Oh, oh, oh. Espera aí. Laradinho. Oi, pai. Chega aí. Eu preciso muito saber onde é que está essa caixa, tá? A mamãe me deu e é muito importante. Eu não sei, filhota. E, ah, você recebeu uma carta. A culpa é de você. Eu odeio todo mundo. As cartas foram entregues. Já era. Não tem nada que eu possa fazer. E aí, o que eu vi? Eu queria deixar tudo claro. Você está me rejeitando? É, porque pareceu que não ficou claro da primeira vez. Eu não quero namorar você. Tá legal, sua boca está dizendo uma coisa, mas a sua boca disse outra coisa. Eu não gosto de você. Só tinha que parecer que eu gostava de você para outra pessoa não achar que eu gosto dela. Quem? Sanderson? Esse cara não namora a sua irmã? E ele também recebeu uma carta. Eu não sou o único cara que recebeu uma carta. Eu escrevi cinco cartas de amor. Escreveu cinco cartas? É. Caramba, Cove. Que safada. Então, chega de falar disso? Tá, tá, tá. Chega, claro. Obrigada pela carona. Agora o que você vai falar para o Sanderson? Acho que eu vou contar a verdade. Aí, espera, espera um pouco. E se a gente deixar os outros acharem que a gente está ficando? Quando a Jen soube que você me beijou, ela ficou doida. Ah, então você quer me usar de muleta. Pensa bem, tá? Ok, mas não conta com isso. Deixou a Lara Jean em casa? É o que parece. Estão saindo há quanto tempo? Não muito. Josh, isso não pode acontecer. Seríamos ótimos juntos? Ah, gente, cala a boca. O que é que eu faço de novo?